O trabalho conjunto das polícias civil e militar na cidade de Pineiro, na Baixara Maranhense, somado ao apoio da população, vem tirando de circulação vários elementos perigosos, evitando crimes e também tem como resultado a apreensão de armas de fogo. Nos últimos dias, duas submetralhadoras foram apreendidas pelos policiais durante operações realizadas. Realizamos a prisão de dois indivíduos, de três indivíduos, melhor dizendo, que estavam praticando, tinham praticado roubo de moto. Então eles roubaram uma moto ali no povoado Ribeirão do Meio, nós fomos acionados pela comunidade que tinha ocorrido esse roubo lá. E imediatamente fizemos o cerco com várias viaturas, conseguimos logar a êxito na prisão dos três indivíduos e recuperar a moto da vítima. E com esses indivíduos foi encontrada uma arma de fabricação artesanal, que nós conhecemos aí no linguajar do policial por macaquinha .40. Então isso é uma submetralhadora de fabricação artesanal que usa munição .40. Inclusive, nós sabemos que uma munição é uma arma de uso restrito das forças de segurança. Então isso é preocupante, é o segundo armamento desta natureza que é encontrado. Os companheiros da Polícia Civil, em uma operação em Bequimão, também aprenderam um armamento com essas características. E esses indivíduos que foram presos, que roubaram essa moto, no depoimento lá na delegacia, eles relataram ao delegado que teriam adquirido essa arma em um povoado aqui de Pinheiro. Então nós passamos, em conjunto com a Polícia Civil, a levantar essas informações. E ontem o GOI, o Grupo de Operações Especiais sob o comando do Tenente Ávila, foram até o povoado Jussarau e até o povoado Fortaleza, baseado nessas informações, nesses informes. E conseguiram lograr isso na localização de duas fábricas clandestinas e na condução das pessoas responsáveis por essas fábricas. Durante o depoimento na 5ª Delegacia Regional, os homens, pegos com essas armas, passaram a informação de que dois povoados aqui na cidade de Pinheiro, haviam a existência de fábricas clandestinas de armas. A polícia, mais uma vez, em uma ação conjunta, estiveram nessas localidades e conseguiram prender os fabricantes e apreender todas as armas. Após a prisão de um elemento na última segunda-feira, dia 28, identificado pelas iniciais ZF, em sua oficina de fabricação clandestina de arma de fogo, a Polícia Militar recebeu a informação, dando conta de que no povoado Jussarau, na zona rural também de Pinheiro, existia uma outra oficina do mesmo tipo, pertencente a um indivíduo que foi identificado pelas iniciais ZA, a equipe do GOI. A equipe do GOI foi até o local e constatou a veracidade da denúncia. Nos fundos da residência, havia uma oficina com vasto maquinário e estrutura suficiente para a produção de arma de fogo, até mesmo uma forja. Durante a prisão, o homem, identificado pelas iniciais ZA, afirmou que a submetralhadora calibre .40, de fabricação caseira, apreendida na última segunda-feira, foi produzida na fábrica do colega, morador do povoado Fortaleza, também na zona rural de Pinheiro. É fábrica clandestina, não são autorizados para esse tipo de atividade, e o pior, são armas, parte delas, que estão sendo colocadas na mão de delinquentes para praticar assalto, aterrorizar a sociedade, e armas de uso restrito, inclusive, que é o caso da .40. Então, de parabéns aí o Tenente Ávila com sua equipe, de parabéns à Polícia Civil, através do doutor Tanaka, que foi o delegado responsável lá pelo flagrante, pelo interrogatório dos presos. A oficina possuía maquinário pesado e fixado em bancada. Tinha compressor, serras elétricas e forja, não sendo possível a remoção e apresentação na delegacia. Todo o arsenal foi levado para a 5ª Delegacia Regional, conferido e passado as informações para a Justiça. O comandante fez um apelo direto aos moradores dos povoados, que ajudem com denúncias, e garantiu o anonimato do cidadão. Essas duas fábricas, nesses dois povoados, fábricas clandestinas, já estavam funcionando certamente há bastante tempo. E a comunidade desses dois povoados certamente sabiam disso. Agora, não sabemos se não denunciaram por medo de represálias, ou se achavam que aquilo era normal. Imaginavam, talvez, que eles estavam fabricando espingadas bate-bucha para vender para caçadores, cidadãos de bens, etc. Mas não era isso que estava acontecendo. Então, a gente pede à comunidade, principalmente à comunidade dos povoados, que é onde a polícia não está com a presença constante, por motivos óbvios. Nós pedimos a essas comunidades dos povoados que entrem em contato conosco e passem as informações de atos ilícitos que ocorram nesses povoados. Tráfico de droga, tráfico de armas, roubos, furtos, enfim. Enfim, nós faremos o possível para atender a todos, para que a gente possa dar a resposta para as comunidades que moram nesses povoados, que também têm o direito à segurança pública, têm o direito à presença do Estado nessas localidades. Obrigado. Obrigado.